Gê, Gê, eu acho que ela tá aqui. Gê, vem comigo. Vem comigo, Gê, Gê. Vem, por favor. Verônica. Oi, tudo bom? Tudo certo. Verônica, o entrevistado do Linkados é o jornalista Hernani Lemos. O Hernani, ele é chefe de correspondentes da TV Globo em Londres. Você que também trabalha com correspondentes no jornal ABC da Espanha, poderia me dizer qual é a principal diferença entre um jornalista que trabalha em uma agência internacional de notícias e um correspondente que trabalha para empresas de televisão? Sim, bom, há uma diferença que é importante, porque na agência de notícias você escreve para um público geral. Um jornalista, por exemplo, que está na França, pode escrever da mesma matéria para um coreano, para um americano, diferentes países. Quando você tem exclusividade para um veículo de comunicação, você está fazendo uma coisa diferenciada, um conteúdo diferenciado para o lugar que você está trabalhando. Então, traz muito mais benefícios para o jornal que contratam correspondentes com exclusividade. Obrigado. E, por favor, você poderia fazer uma pergunta para o nosso convidado? Sim, claro. Eu gostaria muito de saber do Hernani o que ele acha do que eu respondi e sobre os investimentos, por exemplo, que a Globo faz no exterior, se há um investimento muito forte, qual ele acha que é o diferencial? E aí O que eu faço? Eu acho que o nosso convidado é um investimento muito útil, O que eu faço? E aí